Abrete no meu quarto Abre estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não tem me amar Que amor é esse Que nunca está aqui Ele é por aí Longe de mim Que amor é esse Que me vai sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem Vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu prefiro ter amor Eu já não sei do que for A noite no meu quarto Solidão Fico olhando as estrelas Procurando você E você não está E o coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você E você não tem me amar Que amor é esse Que amor é esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Longe de mim Que amor é esse Vem, vem Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixa do jeito que for Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Lucas, violões Olha, senhores Tá doendo em mim Tá doendo em mim A saudade que ficou No seu O que é que eu vou fazer Sem teu amor Tô vivendo Mas não tenho paz A saudade que você deixou Nós mais A doendo em mim Tá doendo em mim A saudade que ficou No seu lugar Se você soubesse a minha dor Eu aposto que eu aposto Eu aposto que voltava atrás Te convencer a minha dor A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem, vem Vem, vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Vem, vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Vem, vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Vem, vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Vem, vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Vem, vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Mesmo voando mais viver aqui sozinho Vem, vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Vem, vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Vem, vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Vem, vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Vem, vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Me deixo ferido, coração partido, preciso me refazer. Mesmo voando no peito, te quero comigo, do teu jeito felino, machuca e dá pra ver. O azul do mar e a força das ondas, vai e vem, traz no pensamento a saudade de você e vontade de te ver. O azul do mar e a força das ondas, vai e vem, traz no pensamento a saudade de você e vontade de te ver. O azul do mar e a força das ondas, vai e vem, traz no pensamento a saudade de você e vontade de te ver. O azul do mar e a força das ondas, vai e vem, traz no pensamento a saudade de você e vontade de te ver. O azul do mar e a força das ondas, vai e vem, traz no pensamento a saudade de você e vontade de te ver. E não nos olhamos tão apaixonado, amor, meu amor, cuidado com a vida, essa despedida já não traga nada. O azul do mar e a força das ondas, vai e vem, traz no pensamento a saudade de você e vontade de te ver. O azul do mar e a força das ondas, vai e vem, traz no pensamento a saudade de você e vontade de te ver. O azul do mar e a força das ondas, vai e vem, traz no pensamento a saudade de você e vontade de te ver. O azul do mar e a força das ondas, vai e vem, traz no pensamento a saudade de você e vontade de te ver. O azul do mar e a força das ondas, vai e vem, traz no pensamento a saudade de você e vontade de te ver. Eu pensei que não se faz de te esquecer. Eu pensei que nunca mais ia te ver. Infelizmente eu descobri, não é assim. E então eu descobri, amo você. E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você, estou mal. Vem me ajudar, preciso de você. Estou cansado de sofrer, estou com medo de não aguentar, estou perdendo a razão de viver. Estou perdendo a razão de viver. Estou brigando pra você,раточно com todo o mar e a força das ondas, Estou pedindo pra você voltar pra mim. Não dá mais pra continuar vivendo assim. Estou pedindo para você voltar pra mim. Eu preciso de você, do seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Sem você eu não sou nada, não pensei Estou mal, vem me ajudar Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você, estou cansado de sofrer Simbora o verdade é Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Se não tiver você, se não tiver você Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Meu coração chora A falta de você O meu coração chora O café da manhã sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você sem sentir teu calor Minha vida está tão vazia Que nenhum sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você sem ganhar teu amor Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café Está na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Que encendeia meu desejo Com teu cheiro em minha cama O café da manhã sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você sem sentir teu calor Minha vida está tão vazia Que nenhum sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você sem ganhar teu amor Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café Está na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Que encendeia meu desejo Que encendeia meu desejo Com teu cheiro em minha cama Volta, a saudade está na mesa do jantar Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café Está na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Que encendeia meu desejo Com teu cheiro em minha cama Volta, a saudade está na mesa do café Volta, a saudade está na mesa do jantar Volta, a saudade está na mesa do jantar Volta, a saudade é uma chama Que encendeia meu desejo Com teu cheiro em minha cama Volta, a saudade está em todo lugar Fim! Tô querendo te encontrar Sinto a falta de ser uma mulher Cada dia que passa sem você Não dá pra segurar a dor Sem você já sofrer demais Baixo, 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 baixo Você foi o desejo E os sonhos do meu coração Te acolhendo Cada palavra que você mandou Meu coração que tanto acreditou Agora quer saber o que é que eu vou fazer de mim Eu sem você não sei o que será Pois o prazer que eu tinha era te amar Não me abandone desse jeito assim Vem! 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 Foi o desejo e a paixão E os sonhos no meu coração Vocês comem bem Sem você não sei o que será Não me abandone e pense Canta bem forte em Recife Estou aqui o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai te amar Deixa É muito amor pra gente se esquecer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Deixa Estou aqui o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele pretinho que te amava e sempre vai te amar Deixa É muito amor pra gente se esquecer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Está feliz É muito bom pra gente se esquecer E a gente se esquecer E você vai te ensinar E você vai te amar E você vai me arrepender E você vai te ensinar E você vai te amar Se você quiser, eu vou, estou afim, faz tempo, se você me chamar, eu vou, estou afim, faz tempo. Se a vida é muito boa, com você é bem melhor, se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior, faz tempo, estou querendo um lance com você, faz tempo. Se você quiser, eu vou, estou afim, faz tempo. Se você me chamar, eu vou, estou afim, faz tempo, se a vida é muito boa, com você é bem melhor, se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior. Faz tempo, estou querendo um lance com você, faz tempo. Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz tempo É, rapazão Faz tempo 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 A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo queimou o coração Um sorriso, um olhar Um toque, um apeto ou de mão A gente sente é pra bater O corpo treme tudo, a voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir O tempo aí vem e não toque devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem graça de juízo, não dá pra esperar Diz aí! Vem, meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que surgiu pra mim Vem, meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem, meu amor Você é tudo aquilo que surgiu pra mim Vem, meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem, meu amor 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 Ei, não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer e ela ainda acha pouco Sei que errei demais, mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás, a falta que ela me faz Me dói, eu não mereço, preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela, fica comigo Preciso do seu sorriso Viver sem ela é um castigo Sei que errei demais, mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás, a falta que ela me faz Me dói, eu não mereço, preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela, fica comigo Preciso do seu sorriso Viver sem ela é um castigo Preciso do seu sorriso Sem ela eu não vivo Fala pra ela, fica comigo Preciso do seu sorriso Sou machucar demais, esse meu coração Depois vem chegando, sorrindo, pedindo perdão Eu não consigo entender, essa pouca paixão Eu não sou pronta em mim Estou nas suas mãos Queria poder dizer não Diz aqui Cumprir toda a fé, se eu te digo E vou te deixar Você sempre a dança, gente Me ganha, me faz um carinho Faz gostoso Demais Tira a roupa, fica louca Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoe você Eu sempre perdoe você Eu te amo Te amo, te amo, te amo demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus nos recebeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoe você Eu sempre perdoe você Eu te amo Eu sempre perdoe você Eu te amo Eu te amo Demais Tô chegando Já vou indo Vou ficando Tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando Tô sorrindo Tudo é triste Tudo é lindo Entregue essa saudade Que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Tô chegando Já vou indo Vou ficando Tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando Tô sorrindo Tudo é triste Tudo é lindo Entregue essa saudade Que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Em que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus A gente entrega o coração Eu vou ficar nos sonhos teus 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 Obrigado Recife Vocês tão curtindo aí? A gente também tá curtindo muito Muito Vamos swingar Vamos balançar Vamos nessa Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Você! Você! Eu vou ficar nos sonhos teus Você é assim Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Desde o tempo se arrasta Sem fim Meu amor Não há mão Nenhum gostar Ó meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra vender Mas aqui eu não sou Não tô nem aí Não tô nem aqui Pro que dizem Eu quero é ser feliz E viver pra chegar Não pode me abraçar sem pelo Não pode me abraçar sem pelo Não pode encostar tua mão na minha Canta Desde o tempo se arrasta Meu amor Não há mal Nenhum gostar Ó meu bem Ó meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Quero ver você Meu amor Palma da mão Desde o tempo Lúcia Lúcia Sem fim Meu amor Oh meu bem Oh meu bem Acredite no final Dovinas Meu amor Meu amor O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar Eu tenho guardado pra te dar E vou bom Um amor Um amor tão puro Sabe a força que tem É seu e de mais ninguém Quem tem? Te adoro em tudo Quero mais que tudo Tudo, tudo, tudo Te amar sem mim Te amar sem mim Te adoro em tudo Te adoro em tudo Quero mais que tudo Te amar sem mim Te adoro em tudo E viverá uma grande história Aqui ou num outro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul E um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor Eu juro Meu amor Eu juro Ser Deus e mais ninguém O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo Tem pra me conceder São duas até morrer E a tua história eu não sei Que gostoso, que gostoso Mas me diga só o que Um amor tão puro Sabe a força que tem É seu e de mais ninguém Te adoro em tudo Quero mais que tudo Tudo, tudo Te amar sem mim Quem não tem Pensa no cachorro Simbora Recife Joga pra cima meu povo Te adoro em tudo Quero mais que tudo Quero mais que tudo Te amar sem mim Viverá uma grande história Te adoro em tudo Quero mais que tudo Quero mais que tudo Te amar sem mim Viverá uma grande história Tô 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 Amém, meu amor, que não era o meu amor Quis me mostrar, seu valor Que o que senti era amor Se você bebeu Que eu não brincasse assim com o sentimento Pois talvez eu sentiria a dor que o fim traz com o tempo Com certeza a saudade me faria Revender de uma paixão que eu não quis Nunca imaginei viver esse lamento Tanta falta você faz no coração nesse momento Quem sabe não é muito tarde Vou pedir você de volta Pra que eu possa ser feliz Canta bem forte, você escuta Amor não dá Te esquecer Tô sem razão Só te vi sofrer Teu perdão pra mim tem gosto de prazer O que perdi Me deixa pra trás Só faz aumentar o medo De ouvir de você Não te quero mais Medo de ouvir de você É da verdade Chorando você pedia Mas sim eu E eu não Pois talvez eu sentiria a dor que o fim traz com o tempo Pois talvez eu sentiria a dor que o fim traz com o tempo E eu não quero mais O compositor dessa música é esse cara aqui Palmas pra ele Você de volta pra que eu possa ser feliz Amor não dá pra te esquecer Tô sem razão, só te vi sofrer O teu perdão pra mim tem gosto de prazer O que perdi me deixando atrás Só faz aumentar o medo Ouvir de você não te quero mais Ouvir de você é da vida em mais Amor não dá pra te esquecer Tô sem razão, só te vi sofrer O teu perdão pra mim tem gosto de prazer O que perdi me deixando atrás Só faz aumentar o medo Ouvir de você não te quero mais Medo do ouvir de você é da vida em mais Você até que tem que ter Mas eu disse domingo, domingo Quero te encontrar Esquecer a briga Te amar de novo Faz parte da vida Abra o coração Tudo tem sentido e tem razão Dizem aí Bora teu gosto Meu brigadinho Chega mais perto de mim Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer De tudo você tem melhor E hora de perder Bora teu filho de Santana E hora de perder Domingo Quero te encontrar Diz aí meu corpo E desabafar Todo meu sofrer Estar ao seu lado Esquecer de tudo Tudo que o amor Até hoje nos fez sofrer Sofrer Esquecer a briga Que deixou ferida E que até hoje Não cicatrizou Te amar de novo Faz parte da vida Abra o meu coração Tudo tem sentido E tem razão Bola teu gosto no meu Chega mais perto de mim Mas dá-lhe conta Que eu sou teu namorado Amar você é bom demais O que? Bola teu gosto no meu Chega mais perto de mim Vai dar-lhe conta Que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer De tudo você tem melhor E hora de perder Amor Amor Domingo Sonha pra mim Não diga nada Nos teus olhos vai nascer A madrugada Sonha pra mim Um sonho lindo Nos teus olhos vejo um filme Colorido Um momento de esquecer Esse mundo absurdo Mas não pense que eu fico mudo Por não ter razão Quero ouvir você! Não diga nada Talvez eu encontre um caminho Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Deixa o tempo varrer as palavras Olha pra mim Não diga nada Não diga nada Talvez eu encontre um caminho Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Deixa o tempo varrer as palavras Olha pra mim Olha pra mim Não diga nada Preciso te ver Por favor não me diga não Ficar com você Mas também pro meu coração Como posso esquecer O passado presente é assim Sem você meu amor Tá faltando um pedraço de mim Me lembro que a gente fez jura Seja amor claro sempre Fala sempre Um romance bonito e perfeito Que de repente Você perde o tempo Não dá pra entender Você me pegou de surpresa Não me preparou Minha chama ainda Minha chama ainda arde e acesa Não aceito Não quero Tirar você de mim Um amor tão gostoso Não pode terminar assim Não, 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 não Te quero pra mim Te quero pra mim Lá, 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 Amém.